Boa noite a todos e todas, mais uma live das 18 horas, na minha página do Facebook, na página do deputado Zaratini, na página do nosso companheiro Adriano Diogo e na página dos Jornalistas Livres. E a live de hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o cineclubista Adhemar de Oliveira, para falar um pouco do cinema na pandemia. Vamos dar uma quebra nesse monte de lives de política, de problemas graves, enfim, e vamos conversar um pouco sobre o papel do cinema na pandemia, muita gente assistindo filme, em casa não, na telona, mas enfim, o cinema é super importante, tudo que ele expressa, reflete, a sétima arte, sempre nos ajuda a refletir sobre a humanidade, sobre seus desafios, seus impasses. Então a gente vai ter essa conversa agradável hoje aqui com a Adhemar. Antes de passar a palavra aqui para o Zaratini e para o Adriano, eu queria pedir para todos que puderem compartilhar, curtir, comentar, isso aumenta o nosso alcance aqui nos algoritmos do Facebook e faz com que a gente chegue a mais pessoas. A gente já tem bastante gente na sala e como é tradicional, a gente vai pedir para o Zaratini da última de Brasília. eu imagino que seja sobre o ministro da Educação, o Decotelli, brevíssimo, brevíssimo, o brevíssimo Decotelli. Olha, Donato, a situação aqui é, sei lá, seria cômico se não fosse trágico, já que nós vamos falar de cinema hoje. né? Então, veja só, ele nomeia um novo ministro da Educação para substituir aquele caso. Adhemar, acho que você precisa desligar o som aí, senão dá o retorno. Isso. Fala, Zaratini. Então, a gente teve hoje essa demissão dessa figura que surgiu aí, né? Esse novo ministro, ele falsificou o próprio currículo, né? Dizendo que já era doutor, que tinha feito várias teses e, a cada momento, foi sendo desmentido, foi sendo desmoralizado. Teve que ir lá e entregar o cargo, né? Então, essa é a primeira coisa aí hilária, né? A segunda é o cachorrinho, né? Da esposa do Bolsonaro, né? Porra, pegou o cachorrinho na rua, o cachorrinho praticamente roubado, né? Então, ele deu o nome de Augusto, né? Acho que em homenagem ao Augusto Heleno, o general Augusto Heleno foi homenageado com o nome do cachorro, né? O cachorrinho do Bolsonaro. É uma coisa assim, eu não sei. Mas o fato é... Ofendeu o cachorro. Bom, o que eu acho é que tem uma coisa nova, né? Que é importante, que o Bolsonaro decidiu prorrogar o auxílio emergencial. Só que ele ainda não disse o valor, né? Diz que vai prorrogar por mais dois meses, ainda não disse o valor. Então, tá um mistério aqui, porque deve estar tendo uma briga com o Paulo Guedes. O Paulo Guedes queria diminuir o valor e ele deve estar querendo manter os 600 reais. Até porque, né? Se ele mantiver os 600 reais, ele não precisa mandar nenhuma medida provisória aqui para o Congresso. Porque se ele mandar, nós vamos lutar para prorrogar até o fim do ano. Então, ele sabe disso, tá evitando mandar a medida provisória. Vamos ver o que ele vai resolver? Eu acho que, no fim das contas, vai ficar duas parcelas de 600 reais. Mas vamos ver, ainda não tá batido o martelo, não. A confusão é grande, é grande. Vamos lá, Donato. Legal, Zaratini. Adriano Diogo, introduza aqui nosso querido convidado, fale um pouco dele, já rola a bola para ele entrar em campo aí. Bom, como é que nós vamos apresentar uma pessoa que já teve 72 salas de cinema no país? Uma pessoa que organiza a Mostra Internacional de Cinema desde que ela começou e uma pessoa que, junto com a companheira dele, a Patrícia, se envolveu em um dos projetos que eu considero um dos mais espetaculares, que é a sala do professor, né? Você já tem uns 20 anos. Bom, mas do passado e do presente. Então, o que Ademar tá propondo? Então, de quem nós estamos falando? De Ademar Oliveira, Ademar Oliveira. Ademar Oliveira é dessas pessoas que adoram fazer o bem. Adoram fazer o bem. Só para vocês terem uma ideia, eu vejo o Mambert lá no espaço Unibanco agora, né? O Mambert chega às duas horas da tarde e sai à meia-noite. E só sai do filme para comer, para comer. Nunca vi o cara comer tanto. Impressão. Então, o que você puder imaginar de lançamento de filme. Nós tínhamos uma sala lá no tempo do... que o Suplicy era secretário de Direitos Humanos. A sala dos Direitos Humanos. Ademar arrumava duas salas junto com o cinema de professor. O povo que nunca tinha entrado numa sala de cinema de shopping, assistir, comer pipoca e tomar refrigerante. Para mim, isso não tem preço. Mas vamos lá. E lançava filme para os jornalistas livres. Não existe, não existe. Bom, então esse é o... Se você discutir aquela parte que vocês não gostam muito. Legislação, incentivo, programa da criação da sala do cinema, esse compartilhamento de liberação de imposto para o pessoal. Isso no Brasil inteiro. No Brasil inteiro. E as melhores salas de cinema do país. As melhores salas, as mais confortáveis, com o direito de segunda-feira, o cara que é duro lá pagar meia entrada, quando paga. Bom, enfim. Só coisa boa. O Brasil... Se o Brasil fosse assim, não precisava de realidade. A gente podia viver nessa ficção que o Ademar criou, nessa magia. Não é só ele, evidente. É uma tremenda de uma equipe. Então, muito obrigado, Ademar, por você existir. E o que você está fazendo aí na pandemia para o pessoal não perder o vínculo agora, essa época de Netflix, essa coisa toda? Como é que você está fazendo festival de cinema? Conta um pouco de tudo que você sabe. E mais lógico, que hoje é aqui na nossa casa, que a Cidinha Pérez foi secretária de Educação. Então, a mãe do Zaratini, por exemplo, nunca faltou em uma sessão de cinema do professor. Uma sessão, ela voltava. Bom, a Cidinha Pérez, quando foi secretária, se relacionava com a Patrícia. No cinema do professor, é uma coisa maravilhosa. Eu que chegava lá, via a cara que via de Mogi das Cruz, de Cotia, de Jundiaí, o cara que saía às seis horas da manhã de casa para poder assistir um filme bom, bom, não é filme fora de catálogo, filme do que está passando. O cara vinha lá de Mogi das Cruz, de Jundiaí, para assistir um filme. E quando dava mais de uma sala, abria outra, outra. Isso não existe, não existe. Ademar Oliveira. Boa tarde, boa noite a todos. Agradeço o convite para participar aqui. Só uma correção. A Mostra de Cinema, eu tenho maior admiração, sou parceiro da Mostra há vários anos, mas é uma realização da Renata e do nosso querido e falecido Leão Kakoff. E eu sou um batalhador, um apoiador de primeira linha, só para corrigir o crédito. Mas, voltando ao cinema, a sala de cinema é uma coisa que a gente está longe dela, vai fazer quatro meses. Então, nesse período, é bom para fazer uma análise aonde nós estamos, como nós olhamos para trás. E demoramos, o que, uns dois meses, criando programações imaginárias, para poder pensar o que fazer numa época de pandemia. É a primeira pandemia que a gente vive. É a primeira pandemia que acho que todo mundo que tem menos de 100 anos vive, pelo menos aqui no Brasil. E eu aproveitei para ler também sobre esse assunto, para ver filmes, para uma série de coisas. Mas, na sala de cinema mesmo, estava impedido, nós estamos impedidos até agora, provavelmente até o início do segundo semestre, da utilização. Então, nos restam os mecanismos do streaming. E nós somos uns batalhadores para que o filme, primeiro, tenha vida na grande tela, que eu acho que é uma educação artística mesmo do espectador. E, por isso, o streaming, para a gente, sempre foi um segundo momento. Na pandemia, ele pode virar o primeiro momento. E foi o que nós fizemos. Acabamos de encerrar ontem um festival de pré-estreias, que foram 11 dias de filmes brasileiros e internacionais independentes, e que teve uma acolhida muito grande em todo o Brasil. Filmes que nós vamos lançar nas salas no segundo semestre. Agora, a parte disso, da utilização do mecanismo do streaming, acho que todo mundo lançou mão do DVD, da televisão, de todos os mecanismos, para não se afastar da ilusão, para não se afastar da ficção, para não se afastar até do documentário, que é que o costume vê, nesse período de pandemia. Mesmo em casa, o link das pessoas em filmes novos, em filmes antigos, se colocou como uma opção. No nosso trabalho, a gente sempre colocou o cinema como uma aproximação humana de todas as áreas, da política, da história, da arte, dos sentimentos humanos. E isso a gente viu que, sempre 35 anos de trabalho, que o cinema fala muito com as pessoas. Aí, quando em 2001, nós olhando o Brasil, que o brasileiro médio vai uma vez por ano ao cinema, no número de tickets que a gente tem, não que todos os brasileiros vão, mas seria uma vez por ano, foi quando a gente resolveu criar um mecanismo que ajudasse o professor, que é um formador de espectador, a ir ao cinema. E aí, então, criamos um mecanismo que, todo sábado de manhã, há uma sessão gratuita para o professor. Professor de todas as instâncias, da pré-escola à universidade. E aí, começou por São Paulo, e hoje já está em sete ou oito estados, e todo sábado de manhã, aqui em São Paulo, são 500 professores em filmes os mais variados. A característica interessante, quando a gente criou isso, nós estávamos tateando, buscando um elemento que desse para o professor. E, na economia que bolamos, a gente iria pagar o aluguel do filme. Faz 20 anos que nós nunca pagamos o aluguel de um filme para o clube do professor, porque todas as distribuidoras viram nessa ferramenta um elemento muito importante de formação de plateia. Para todos os tipos de filmes, filmes nacionais, filmes internacionais, filmes em estreia, filmes antigos, filmes da comunidade, que também a gente agole muito, filmes que têm acesso mais restrito, mas que são interessantes para determinadas comunidades. É um projeto aberto. Não impõe obrigação ao professor, ele não tem que trazer aluno nenhum. Temar, já estava um problema na sua conexão. Deu uma picotada aí no som. Agora melhorou? Melhorou, melhorou. Eu acho que pode ser a bateria que estava fraca, mas eu estou ligado aqui na tomada. Aí o que eu vejo é que esse mecanismo que a gente botou em 20 anos atrás, ele torna possível, ele torna possível para o professor estar atualizado. Ele vai respirar e transpirar cinema. É esse o nosso objetivo. E, ao colocar isso em vários estados onde a gente tem salas, a gente contribuiu para democratizar o acesso ao cinema, para buscar formação através desses professores, para que isso passasse para outras pessoas, para os seus alunos, que é muito comum quando você vê filmes, utilizar os filmes como parâmetros de comparação para fatos da realidade, para áreas de estudo. E o cinema se torna um elemento muito parceiro do cidadão comum e também do professor para atualizar os conhecimentos. Acho que foi isso, basicamente, a origem. Legal, Ademar. Mas fala um pouquinho de você também. Você começou no cinema, no Cine Clube do Bixiga, é isso? Na década de 80? Sim, eu sou paulista, eu vim do interior para cá e participei do Cine Clube. Eu nasci em Jabuticabau. Jabuticabau, perto de Ribeirão. É, perto de Ribeirão Preto. E eu vim para cá, quando eu vim para cá eu morava em Ourinhos e, às vezes, fazia seis horas de viagens para vir ao cinema quando eu era adolescente, final da adolescência. Aí, quando eu mudei para São Paulo, já participava de Cine Clube, coisa e tal, e fiz a Faculdade de Ciências Sociais na USP. E, quando terminei a Faculdade de Ciências Sociais, eu era funcionário do Banco Central do Brasil e ia embora de São Paulo. Aí, um amigo que tinha criado o Cine Clube Bixiga, e já existia há seis meses, a gente entrou numa série de conversas e ele resolveu me convidar para dirigir o Cine Clube Bixiga. E eu dirigi o Cine Clube Bixiga por um ano, 81, 82, por um ano, criei o projeto escola no Cine Clube Bixiga e depois, conforme eu tinha combinado com ele, eu ia embora de São Paulo e fui embora de São Paulo. Morei 12 anos no Rio, mas no Rio de Janeiro, aí participei lá, criei o Cine Clube, participei do Cine Clube Macunaíma, da ABI, e depois criei a Estação Botafogo no Rio. E, como movimento do próprio Estação Botafogo, a gente tinha o patrocínio de um banco, inauguramos o modelo de Name Right, de dar o nome do patrocinador ao cinema, aí voltei a São Paulo para criar o espaço da Rua Augusta, que foi o Espaço Banco Nacional, depois o Espaço Unibanco e atual o Espaço Itaú de Cinema. Essa é a trajetória de trabalhar com salas de cinema nos 15 primeiros anos que eu entrei nisso, e foi um aprendizado, uma coisa aprendendo outra. Quando eu entrei no Cine Clube Bixiga, eu não conhecia nada de projetores em 35 milímetros, que eram os projetores de cinemas normais. O Cine Clube sempre trabalhava com vídeo 16 milímetros, vídeo não, VHS na época, 16 milímetros e outras formas, e depois eu adentrei esse campo e aí fui aprendendo tudo e viajando em cima do... Abri um campo de conhecimento. E também na criação de programação, porque o mercado brasileiro, ele era na época um cartel, só existia. Quem era, tinha sala de exibição, estava casado com uma distribuidora. quem não estava nesse meio ficava de fora. Então, eu tive o prazer de ter que aprender a distribuir filmes também, a comprar filmes, porque não tinha filmes disponibilizados pelo modelo econômico da época. E aí foi outro aprendizado, né, que a gente teve em equipes lá no Rio, depois em equipes em São Paulo, e criamos um mecanismo para os filmes independentes, sejam brasileiros ou internacionais, que se juntou aos outros que trabalhavam a Mostra de São Paulo. No caso do Rio, a gente criou a Mostra Rio, que hoje virou o Festival do Rio. Então, criamos assim e ajudamos também outros festivais, porque tudo caminhava para a produção independente. Essa produção independente, ela briga até hoje, ela não tem vida fácil, ela briga até hoje para se colocar nas telas ou para ocupar seu espaço, junto dela o filme brasileiro, principalmente o filme brasileiro mais independente, que não necessariamente é o blockbuster, mas também briga por esse espaço. E aí a gente cunhou determinadas políticas de democracia na tela. O que que era? Abrir a tela para todos os filmes terem espaço, desde o filme da Ásia, o filme da África, o filme da Europa, que ocupasse o espaço aqui e também o nosso próprio produto, o filme brasileiro. Então, o trabalho se configurou muito em cima dessa política de abrir os espaços para os filmes que normalmente você não vê, você não encontra e para isso a gente teve às vezes que fazer o papel de distribuidor, de comprador, coisa e tal, até que o mercado ganhasse uma pujança. E hoje, assim, chegou o momento em ter 10, 15 distribuidoras trabalhando nisso, mas no começo não tinha. Então, você tinha que ir à Cannes, comprar o direito do filme, trazer o filme, você tinha que bater o escanteio, correr para a área, cabecear, marcar o gol e fazer de tudo nessa área. Mas foram períodos, nesses 35 anos de estrada, foram períodos vários que a gente ajudou a construir uma sociedade mais, na área de cinema, uma sociedade mais múltipla. São Paulo, por exemplo, tem uma programação que é invejável, uma programação de cinema. Por quê? você olhar programações de Nova York, de Paris, você tem uma, hoje, uma coisa que São Paulo tem uma riqueza muito grande de programação. Não todas as capitais, mas isso se estende também a todo o país. O Zaratini está sem vídeo, mas ele está com áudio. Você quer fazer alguma questão, Zaratini? o som está muito baixo. Não está dando para escutar, Zaratini? Não, não dá para escutar. Ademar, enquanto isso, fala para a gente, se o Adriano quiser fazer alguma intervenção também, fique à vontade, mas fala para a gente como é que começou a sua paixão pelo cinema e qual foi o filme, vamos falar de filmes também, qual foi o filme que te encantou, como é que você entrou nesse mundo e mergulhou dessa forma como você mergulhou, porque só com muita paixão para levar à frente tudo o que você fez. Olha, talvez eu tenha mudado um pouquinho do ramo da minha família, mas eu gosto de cinema, o primeiro filme que eu vi foi no interior, em Barrinha, um filme do Cháfron, projetado em uma parede não sei por quem, não foi nem dentro do cinema, mas minha família trabalhava com parte de diversões, então o que eu fiz foi mudar do parte de diversões para um cinema que não deixa de ser um parte de diversão, mas a minha paixão mesmo se configurou, eu era muito de leitura, lia muito, e se configurou na adolescência, principalmente com os filmes italianos, com uma série de filmes franceses, que me marcaram muito, mais do que o filme americano, são esses dois cinemas, o filme brasileiro, quando eu vim a São Paulo, porque no interior você quase não tinha acesso, mas que esse tipo de filme, que na época você estava começando, tipo assim, você estava com os espinhos da Nouvelle Vague, que eu já era adolescente, já tinha ocorrido a Nouvelle Vague, Truffaut, Fellini, foram filmes que me encantaram, e como isso lincava muito com a literatura, eu me liguei muito a cinema, e gostava de ver, porque para mim o cinema era um livro em duas horas, mas que você compartilhava a leitura, a leitura, o pessoal acha solitário o cinema, eu não acho, eu acho que o cinema é compartilhado, a literatura, eu não tinha jeito, é solitária, e eu na adolescência acho que eu gostei do cinema, porque eu ia para os lugares e tinha outras pessoas também fazendo a mesma coisa, e isso me encantou, daí para a profissão mesmo, a profissão foi por acaso, terminando a faculdade de ciências sociais, não sabendo direito o que fazer, aquela idade juvenil de 25 anos que você não sabe, eu sonhava ir para o México estudar com Otávio Paz, aí fui para o Rio para pegar um navio, aí fiquei no Rio, no Rio, reproduzi novamente o Cine Club, aí eu tinha muita facilidade, eu nunca estudei administração de empresa, mas nesse período todo construí várias empresas, tudo pelo cinema como paixão, entendeu? Mas tinha que aprender muita coisa, eu tive que aprender comércio exterior, tive que aprender uma série de coisas, tudo porque eu gostava de cinema, e me ocupou o tempo, que é uma coisa boa, porque a hiperatividade que eu tenho, essa pandemia, eu estou ficando doido, tipo assim, sei o que fazer, mas o cinema tem isso, e no cinema no Brasil ainda que tem muito por fazer, até hoje ainda tem muito por fazer, para você ter uma ideia, nem 10% dos nossos municípios tem sala de cinema, quando você olha isso, você fala, nossa, teria que ter três vidas para ocupar esse país, o sonho de você expandir, de colocar toda a população participando, porque o ato de assistir um filme é um ato de aprendizado, coisa e tal, e essa paixão se tornou uma coisa profissional, e daí eu fui elencando todos os elementos paralelos. Adriano. Adhemar, agora eu estou numa pequena tela de celular que caiu na minha internet, me fala, quantas mostras, lógico... É um improviso total. Eu estudei com o Leon Kakoff, para você ter uma ideia, minha esposa militou com ele, lá na Sociologia e Política. Quantas mostras de cinema você fez nos áureos tempos que a Petrobras fazia? Conte um pouco da importância da Mostra Internacional de Cinema, das premiações, que, embora você tenha se colocado num papel muito modesto, tudo bem que a Renata e eles conceberam, mas você que deu essa... Você, seu grupo, seu treinamento, deu essa grandeza e esse gigantismo para a Mostra, que era um verdadeiro marco no calendário cultural do Brasil. Fala um pouquinho sobre a Mostra Internacional de Cinema, sua paixão, suas descobertas, o lançamento, as coisas mais espetaculares, quando ainda tinha uma sala lá no MASP. Fala um pouquinho da Mostra, Demarco. Olha, essa época, eu era estudante e acompanhei aqui em São Paulo, no início, não conhecia o Leon, nem na época do início da Mostra. acompanhei, para você ter uma ideia, eu cheguei a ver O Império dos Sentidos quando passou na Mostra no Majestic, que hoje é o Espaço Itaúdo Cinema. Depois ele lançou também nessa sala, que era um filme impróprio para 18 anos e era um período de ditadura e só podia ser lançado em salas especiais. A minha relação, engraçado, depois que eu vou embora de São Paulo, eu sigo 12 anos no Rio, na minha volta e lá no Rio, eu aproximo mais do Leon, porque o Leon distribuía filmes Asas do Desejo, distribuía outros filmes que a gente exibia lá no Rio. Então, tivemos uma relação de amizade construída ao longo do percurso. E quando eu venho para São Paulo, quando a gente se aproxima e depois até vira sócio em salas de cinema, mas a minha participação na mostra sempre foi de apoiar e de dar as salas e de bater palma, porque eu considero a mostra um instrumento formador de gerações, formador de cinéfilos em São Paulo, como outras mostras no Rio, em Brasília, Gramado, como também outros cinéfilos pelo Brasil afora. O cinema é isso, o cinema sempre é um trabalho coletivo, às vezes, essa impressão de que os trabalhos são contíguos, é porque é um trabalho coletivo, tipo assim, o distribuidor que traz o filme traz na mostra, depois ele entra na sala, o espectador mesmo fica ali, como é que é isto? É uma organização de trabalho coletivo. O cinema tem isso, para produzir um filme, para distribuir um filme, para exibir um filme, você necessariamente passa pelo trabalho de várias entidades, várias pessoas, várias empresas, e isso é legal, porque você não pode falar, ah, fez um trabalho, não, todo trabalho ele é coletivo, né, esse trabalho na área de exibição, agora mesmo, na pandemia, quando voltar as salas a poderem reabrir, nós temos que estar em contato com os distribuidores, para saber que filmes tem para colocar na tela, não dá para eu falar assim, vou reabrir hoje, é um trabalho coletivo, tipo assim, de várias facetas, no caso específico da Mostra de São Paulo, que tem mais de 40 anos, é um trabalho admirável pela duração, a Renata continua a fazer o trabalho que o Leon tocou inicialmente, depois eles tocaram juntos, e é uma renovação a cada ano, esse ano, esperamos que essa pandemia termine antes, para que a gente tenha a Mostra normalmente, em outubro, porque ela é muito importante como parâmetro para o outro ano cinematográfico, a gente mesmo, quando compra os direitos de um filme, a gente coloca esses festivais como formador de opinião na divulgação do filme, é um elemento muito importante, e o trabalho nosso se agrega nisso, não é nem antes, nem depois, é um trabalho coletivo, como a gente diz. Galatini, entra na conversa aí. Vamos lá. Então, Andemar, eu queria saber, porque você relatou aí a época que você conheceu um projetor de 35 milímetros, e tal. Hoje em dia, essas salas de cinema todas são com projetores digitais, e controlados à distância, acho que já não tem nem funcionário lá, quer dizer, fica numa sala fora do cinema as projeções, e isso aí, hoje, como é que o CineClube trabalha com isso? Como é que vocês estão vendo todas essas novas tecnologias aí, e também essa questão desses Netflix, esses portais? Como é que isso está afetando aí? Como é que vocês estão pensando em trabalhar junto nessa realidade? Olha, 35 milímetros é um projetor que é um comercial de cinema durante 100 anos. Eu aprendi a projetar e a mexer com ele no CineClube Xiga, foi a primeira vez. Depois fui comprar o primeiro projetor novo, foi aqui em São Paulo, em 92, quando eu inaugurei o Espaço Banco Nacional de Cinema. E é um projetor, é uma projeção analógica de 100 anos de desenvolvimento e que todo mundo que passa por ela admira. Tem os mais ortodoxos, gostam, não só do projetor 35, como da luz produzida pelo carvão antes da lâmpada. Isso é, toda uma história de 100 anos do cinema. E há 10, 5 anos, 6 anos atrás, 10 anos atrás, começou o que se chama digitalização do cinema. Hoje, todos os cinemas comerciais no Brasil usam projetores digitais, recebem um filme por satélite, armazenam num computador e daí entram nas salas em cada que ele vai projetar. Num cinema de 10 salas, você tem uma recepção que recolhe todos os filmes, então você tem um computador lá que direciona para a sala e praticamente, se você tem trabalho humano, tem trabalho humano, mas é um trabalho mais de TI do que de operação. Antigamente, você tinha um operador que ficava ao lado do projetor. Hoje, praticamente, essa sala é uma sala climatizada e que ele pode, essa pessoa que cuida, que faz a coordenação, pode estar lá na plateia, porque ele bota no relógio, coloca, automatiza tudo. Então, mudou muito, tornou possível transmissões de shows, jogos, tornou possível fazer debates, tornou possível uma série de coisas. E é engraçado que quando era 16 milímetros ou 35 milímetros, você tinha mil cineclubes no país. Por quê? E hoje não tem tantos. Porque hoje é muito fácil você fazer uma projeção. A partir de um determinado computador, você pode projetar muito mais simplesmente do que antes. Mas o cineclube está muito ligado ao debate. E na época que eu, por exemplo, comecei no cineclube, eu via que muita gente participava de cineclube porque não tinha outro lugar onde se expressar. Quando houve a redemocratização do país, da turma que estava no cineclube, ficou um pouco, porque gostava de cinema mesmo. Os demais estavam ali porque não tinham lugar onde falar. Então, o cineclube era um lugar de fala. Historicamente foi isso que eu vivi. Tanto é que eu comecei ali porque eu gostava de cinema e também gostava de falar. E aquele lugar era permitido falar. Falar do filme, falar de todas as discussões, se expressar de uma forma geral. E quando acabou o processo de democratização, aí eu olhei para trás dos 500 cineclubes que eu conhecia, sobraram 10. E aí, gente no Espírito Santo, gente em Porto Alegre, tal, que hoje ainda estão na lida, ainda estão na lida. E a minha surpresa é que hoje, que é muito mais fácil fazer uma projeção, você tem menos, porque você tem mecanismos outros. Os próprios, isso que nós estamos fazendo aqui, substitui o cineclube, porque você hoje, você está fazendo uma reunião aqui com o Brasil inteiro, que a gente não tinha isso. Para fazer isso que nós estamos fazendo, tecnicamente era impossível. Então, como você tinha a reunião presencial, eu acho que a tecnologia, ela tornou possível a utilização, não necessariamente ela será utilizada, o que move o homem são interesses, são sentimentos, coisas e tal, que às vezes um filme agrupa, outro não agrupa, e não mais, assim, só um motivo, não é a falta de liberdade que tem que fazer a gente se destinar a uma reunião. Pelo contrário, é para que a nossa liberdade seja construída a fundo, é que as reuniões são necessárias. Isso que nós estamos fazendo aqui, eu não fazia nos anos 80, sabe, no meu tempo de faculdade, a gente não tinha, ou era presencial, sabe, ou não tinha como. Eu já fiz esse debate, já projetei um filme na Augusta, e fiz debate no Rio, Porto Alegre, Brasília, usando o WhatsApp como pergunta e transmitindo. Isso, assim, é o futuro, tá? É por isso que quando você fala para mim do streaming, apesar de eu ser de cinema, sala de exibição, eu vejo o streaming como um caminho para que o futuro se estabeleça, mas não necessariamente matando a sala de exibição, tá? O que acontece hoje, se você olhar economicamente, é que o streaming pode ser verticalizado e o cinema, pela lei antitrust que foi criado, você não pode ser produtor, distribuidor, exibidor. Quando você monta um streaming, você é produtor, distribuidor, exibidor, tá? E o futuro, talvez, seja de recompor empresas assim, de tal forma que você tenha uma conversa com o teu espectador real e uma conversa com o teu espectador digital, que está na sua casa e você pode atender dos dois lados. a pandemia colocou isso para a gente, o cinema não tem delivery, sabe? O delivery do cinema é o streaming, mas normalmente as salas de cinema não estão com esse delivery. Então, abriu um campo de visão que nós pegamos esse campo de visão e falamos assim, então vamos fazer uma coisa na pandemia, vamos fazer pré-estreia no streaming de filmes que vão entrar nas salas. Tem gente que arrepia com isso, como? Você vai mostrar um filme antes na casa para depois lançar na sala? Como pré-estreia, sim, porque tem uma discussão no cinema entre as janelas. Primeiro, o filme tem que ir na sala de cinema, no segundo momento ele vai para outras mídias e isso como uma regra. É uma regra porque a economia não está verticalizada. Se um exibidor pode verticalizar, um distribuidor pode verticalizar, ele pode usar isso que nós estamos fazendo aqui para você assistir o filme em casa e depois ir para o cinema debater. Pode até ser isso, então o futuro está aberto para nós e esse futuro para mim passa não pela morte da sala de cinema, mas sim pelo reforço dela como o local em que os homens podem se reunir para curtir uma coisa junto. O ser humano é gregário, vai continuar sendo gregário. Eu conto para todo mundo que quando chove, no primeiro dia de uma chuva muito forte, ninguém vai ao cinema. No segundo dia de chuva, pouca gente vai. No terceiro dia de chuva, o cinema lota, porque as pessoas querem sair de casa, querem encontrar outras pessoas, viver outras situações. É próprio do humano isso. Na pandemia, nós estamos sofrendo o quê? A gente não pode ver um show, não pode ver um espetáculo, tem que ver em casa, mas é uma imposição da pandemia. Espero que a nossa vida do futuro, tipo assim, passe pela pandemia, ultrapasse ela, mas não perca essa questão do conviver, do ver junto, do apreciar uma obra junto. Aldemar, deixa eu só falar aqui, olha, tem alguns comentários. Como tem gente citando filmes, eu vou citar aqui esses comentários que falam de filmes, né? A Laide Nisse fala, assisti com alguns jovens da periferia numa dessas sessões, uma noite de 12 anos, inesquecível. aí temos a Renata Afonso, Cine Paradiso é uma inspiração, uma tela numa parede na rua é capaz de mudar uma vida. Deixa eu ver aqui, tem mais uma. Deixa eu ver aqui, perdi. mas, enfim, o Braizan, aqui, o primeiro filme que eu assisti foi um filme de Telecat com o Ted Boy Marino, Renato Aragão, Tigre Paraguai em uma parede de uma casa, foi muito bacana. Então, cada um teve uma experiência com o cinema que está relatando aqui. Enfim, isso é bem legal porque o cinema tem essa coisa de marcar momentos de uma relação afetiva, de marcar momentos da sua vida, de reflexões, enfim. Então, eu queria que você falasse um pouquinho disso, dessa relação afetiva das pessoas com o cinema. Olha, é aquela coisa, eu digo para você assim, tem filmes que te marcam e nas idades da vida, eu já estou com 60 anos, então, posso dizer que já tive várias fases em que o cinema, para mim, marcou de uma forma diferente em cada uma delas. Às vezes, eu não gosto de rever filmes que me marcaram muito lá atrás, porque você se apaixona e depois, quando você vê, você está numa outra época e você perde um pouco do elan. Me aconteceu isso com um filme do Héctor Escola chamado Nós que nos amávamos tanto, que era um filme dos anos 80, final dos 70 e dos anos 80, que eu vi e que ficou muito marcado para mim na minha época de estudante e 20 anos depois fui rever e não segurou tanto. Mas, por exemplo, Jules Igin, do François Truffaut, foi um filme que eu vi novo e que até hoje continua o mesmo filme, eu já revi ele. Este Uma Noite de 12 anos que a Laí, não lembro o nome dela. Laí Diniz, é. É. Foi um filme que a gente colocou em cartaz e que ficou três meses em cartaz lotando todas as sessões, mas por motivos históricos precisos e que é um filme, tirar um filme de uma história de 12 anos de prisão é difícil e foi um bom filme feito em cima de uma história pesada. No meu caso, tipo assim, de filmes que me marcaram de criança, Chaplin, toda vez que eu me encontro com um filme de Chaplin, me volta à infância e me volta a genialidade desse diretor, criador, músico, que é o Charlie Chaplin, que você apresenta hoje para uma criança, você, eu volto a ter a mesma sensação que eu tive no olhar da criança. você bota com uma criança os curtos do Chaplin, você tem uma aula de cinema e de cinema com a mais tenra idade. Então, para a minha infância é o Chaplin, na minha adolescência é Truffaut, é Fellini, na minha juventude, que eu aprendi a amar, a gostar as músicas do Nino Rota, casada com os filmes do Fellini, me acompanharam em vários filmes e isso depois virando profissional e caindo em cane para ver num mercado de 5 mil filmes, você tem os parâmetros. E quais são os parâmetros? Os filmes que você gosta. De uma certa forma, eu tenho que maneirar isso como programador de cinema, porque eu programo filmes para a plateia. Só que, ao programá-lo, eu sei em que caixinha está cada filme. Mesmo não gostando, eu sei que tem pessoas que se formaram vendo um determinado tipo de filme. Eu mesmo, no interior, eu vi muito Faroeste, aqueles Spaghetti Western. Eu conheci o ator alemão que depois fez sucesso com Herzog, com Fazbinder. Quando eu cheguei em São Paulo, ele fazia sucesso nos filmes Cabeça. Aí eu olhei o Klaus Kinski. Eu falei, mas esse cara é do Spaghetti Western, era o bandido que eu via no interior lá matando gente, coisa e tal. E era, era o próprio ator. Então, aquela coisa, a origem que você gosta do cinema, não necessariamente ela está dentro de uma academia, ela está dentro da vida. Eu gostei da atuação do Klaus Kinski em filmes de Spaghetti Western. E depois fui gostar dele nos filmes do Herzog, no filme do Cinema Novo Alemão, aqui em São Paulo, no final dos anos 70. acho que a experiência do cinema é uma única para cada um. Sem contar que o cinema também, enquanto espaço, ele é um local de emoções, não só no filme, é o seu namoro, é o encontro de amigos, é o papo depois do cinema, dependendo do tipo de filme, de filmes de todos os tipos, documentário de futebol a um filme de amor, você sai do cinema, você tem um pós-cinema, então o cinema não é uma coisa para se botar na estante. Eu vejo o cinema como uma coisa de... ele só existe em movimento. E por isso, a sala de cinema para mim é quase que um templo. Não é uma religião, mas é quase que um templo. Legal, Ademar. Aqui, olha, a Nisse, a Nayane, Amo, Tempos Modernos de Chaplin, Nisse Durigão, o melhor filme que assisti foi Cracatô, Inferno de Jave, Papiomas, o que me fez repensar foi Goste. E aí, Adriano, qual foi o seu filme que te marcou? Fazer essa pergunta para Adriano e para o Zaratini. Não, acho que o filme que mais me marcou foi o Bandido da Luz Vermelha, que o Esganzela era vivo e a gente tinha uma salinha de cinema lá na Rua do Triunfo, na Rua Aurora, lá perto da Rua do Triunfo e o Rogério veio com uma latinha embaixo do braço para lançar um filme sobre a boca do lixo lá do delegado Riquetti, O Bandido da Luz Vermelha. Puta, né? No auge da repressão, o Rogério vem com aquele filme e ele falava assim, terceiro mundo vai explodir, quem tiver sapato que se cuide! E era pagando o sobrinho, era Roberto Luna, foi uma das coisas mais impressionantes que eu vi na minha vida. Rogério Sganzela, esse era um gênio da humanidade. E aí, Zaratini? Ah, vou falar três aqui, Donato, vou falar três. Um que era Saco e Vanzetti, adorei aquele filme, adorei, que era uma dupla de operários anarquistas que faziam um grande movimento grevista nos Estados Unidos. Depois eu gostei muito do Bertolucci, 1900. Eu ia citar esse, você tirou o meu. lindo, lindo. E depois aqui, brasileiro, eu adorei ver o Vai Trabalhar Vagabundo com o Hugo Carvana e a música do Chico Boasco. Puta filme, delícia de ver. Esses três aí, eu me lembro assim. Tem um filme muito interessante que eu passei no Bixiga do Fernando Coni Campos, chamado Ladrões de Cinema. Este filme, o Fernando Coni era vivo e eu conversando com ele, ele falou, sabe como ele fez o filme? Como a ideia do filme? Que ele filmava o campeonato de golfe no Rio, numa das etapas de um campeonato internacional de golfe, com 35 milímetros, ficava filmando o buraco. E ele falou, pô, tô gastando negativo. Ele, cineasta, parou de filmar. Aí veio o chefe que tinha contratado ele e deu-lhe uma bronca, porque ele tinha que ficar filmando o buraco, porque a bolinha podia ver a qualquer hora. e ele gastando negativo 35 milímetros para filmar um buraco. E aquilo entrou na cabeça dele e aí nasceu o argumento de que um grupo rouba uma equipe de filmagem e, em vez de vender os equipamentos, resolve fazer um filme e usar os equipamentos. A ideia nasceu nessa forma. Depois, teve um cineasta que tentou refazer o filme, mas acabou não rolando e foi um filme que me marcou, mas daqueles filmes que são menores, mas de uma graça. Passei, acho que em 81, 82, a coisa parecida. Mas esses filmes que vocês estão falando são clássicos, sabe? Viraram clássicos ou do Brasil ou da humanidade, do cinema internacional. Você não falou os teus ainda. A Lai Diniz está falando aqui do Descadem, a Cida Pérez Laluna, o Mazinho falou dos Trapalhões, a Sônia Raquel Saco e Vanzete, o Bandido da Luz Vermelha. Eu ia falar do Novecento, que é essa coisa que eu estou lendo muito sobre fascismo, sobre... Estou muito preocupado com esse tema e esse filme é isso, né? Novecento é um grande filme. Tem outro da Lina Wertmiller, Mimio Metalúrgico, que é delicioso, né? Tem também do... Do Rezog, né? Um filme... Me foge o nome dele. Na Alemanha. Mas tinha um cara muito bom na Itália, Donato, era o Lando Buzanca. O Lando Buzanca... Era um comediante, né? Mas tem muita filmes, muita filmes, Lando Buzanca. Mas a Mimio Metalúrgico me foge o nome dele também, que é um cara engraçado. É da Lina Wertmiller, a diretora. Lina Wertmiller, é. É. Esse... Todos esses filmes são os filmes que povoaram aqui em São Paulo nos anos 70, né? Na época que tinha Biju, tinha o Marachá. Por exemplo, no Marachá, na Augusta, hoje é um supermercado, eu vi todo o Corozal lá, tá? Que teve uma mostra que eu assistia. Era lá nesse cinema que teve... Que tinha Segunda Sem Lei, que é uma sessão que você podia fazer o que quisesse dentro da sala. Fazer discurso, virar cambalhota, fazer... E era uma desrepressão na época de repressão, né? Eu vi o Corozal todo ali nessa sala, do Descadeio, inclusive. e tem... Tipo assim, não só no cinema japonês, tinha os cinemas da... da Liberdade, que passavam os filmes às vezes antes, até sem legendas, e um cineasta já falecido, um amigo, o Carlão Hashemba, ele era um dos que iam lá e assistiam filme sem legenda nenhum. Eu falei, mas Carlão, você não sabe japonês? Ele falou assim, mas só de ver a imagem você já entende. O cinema tem isso. Acho que era o Cine Joia, né? Tinha o Niterói, o Cine Niterói foi o último a fechar, né? Lá nesse Cine Niterói eu fui lá pegar cópias para fazer mostras no Rio. Era assim, você começa... Na 7 de abril tinha o cinema também que guardava as cópias de toda a novela e vai que ficava na 7 de abril. Os filmes japoneses ficavam lá no Cine Niterói, todo o Corozal estava lá. As cópias físicas, eu depois... Na época que eu via eu não sabia nada disso. Depois que eu entrei no Mentiê eu comecei a descobrir os locais que tipo assim, é como o Tesouro. Esses filmes você acha uma cópia de 900. Você fala, nossa, é uma cópia. Eu e o Leon passamos 10 anos procurando os palhaços para trazer em cópia e acabamos comprando os direitos do filme, que é o filme do Fellini sobre os palhaços. lindo, lindo. Mas a gente, assim, é tão doido que a gente ficou 10 anos nos festivais procurando quem tinha, onde estava, até que encontramos que era uma empresa de Roma chamada Leon Films. Eu falei, Leon, você estava escondendo? Porque era uma empresa que guardava lá, porque foi uma produção feita pela RAI e que no Brasil nunca tinha sido lançada comercialmente. Então, o cinema tem isso. Tipo assim, os filmes que você gosta, por exemplo, cada um levantou um. Arrigou, se você montar uma Cinemateca, você vai preservar todos esses sentimentos dentro de lata, guardadinho, para poder usar quando quer. Legal. Pessoal, estamos indo aqui para o fim da nossa live. Queria que o Zaratini, o Adriano e, por fim, o Ademar pudessem fazer uma última fala para a gente encerrar esse papo super agradável aqui e que faz a gente ter boas recordações. recordar momentos da vida, porque os filmes estão ligados a momentos da vida de cada um de nós. Adriano? É isso aí. Não, eu só quero que o Ademar continue existindo. Eu queria saber, Ademar, como você é uma pessoa que conheceu tanto diretor, tanto cineasta, no período de maior repressão no Brasil, teve uma geração de gênios, que, desde o Glauber, toda aquela geração, do cinema novo e não só filmes como atores e tudo. Você acha que esse novo período que nós estamos vivendo no Brasil vai também frutificar e, lógico, agora são filmes mais de curta duração, curta metragem? Você acha que esses períodos são férteis para vir uma nova geração? Porque, por exemplo, a Argentina virou, durante a repressão, virou, acho que é um lugar com o que faz mais filme no mundo e com grande conteúdo. O que você acha dessa fertilidade, desse momento tão difícil que nós estamos vivendo, se já tem uma nova safra de caras aí se revelando? Como é que você vê isso, Ademar? Eu acho que a gente tem que fazer uma coisa mais afetiva, mas fala um pouco desse sufoco e como o cinema traduz esse sufoco e supera esse sufoco. eu acho que o mundo, olhando aí para a história, para a história do mundo e dos países, você teve momentos em que viveu movimentos, o próprio Cinema Novo aqui correspondia à Novelli Vague, correspondia a outros movimentos em que todo mundo se organizava como movimentos. A partir de uma certa fragmentação que os anos 80 provocaram, aí você teve renovações que passaram por outros parâmetros, mas nós estamos renovando. eu acho que tem bons cineastas brasileiros, a presença do filme brasileiro no mercado internacional ela é boa, nós temos as fragilidades da construção do nosso mercado aqui, as fragilidades às vezes da manutenção, da continuidade, mas enquanto geração você tem filmes, por exemplo, você pega o último festival de Cannes do ano passado, tinha o filme do Kleber e o filme do Karim, sabe, que se colocaram nas primeiras páginas, estavam disputando, o Kleber estava disputando com o Parasita, sabe, e são novas gerações que, até se o próprio filme do Kleber se joga em cima do Cinema Novo para recuperar e atualizar todas as temáticas do Cinema Novo. Há uma conversa das gerações, eu fui amigo do Nelson Pereira, que eu admirava muito, recuperei todas as cópias dele, fiz mostras e tudo mais, que era o professor, sabe, era o mestre de toda uma geração, até do Glauber, Cacá de Heggs, assim, N cineastas, Léo Risma, que trouxeram toda uma história e isso não fica em vão. É claro que nossos períodos políticos, históricos, diferentes, são formação de novas gerações também diferentes, né? Acho que a gente tem que olhar, eu olho com bons olhos, tipo assim, nós tivemos um período que ficou mais fleumático e depois começou a nascer vários expoentes que não são mais organizados enquanto movimento. Isso talvez diminui a luz em cima, porque são artistas que se expressam e não necessariamente ligados num movimento como era nos anos 60. Daratini, faz aí a sua colocação final. Vamos encerrando aí, mas foi muito bom porque eu gostei do Ademar explicando que o cinema é um ponto de convergência aí, então que o cinema não vai acabar, não vai, o sala de cinema, né? O cinema, logicamente, vai muito tempo, mas a sala de cinema que muitos acham que pode acabar, eu acho que ele deu uma explicação boa aqui pra nós e muito alviçareira e vai continuar por muito tempo ainda. E é o lugar de encontro, é o lugar de bate-papo, é o lugar de confluência das pessoas, né? Então, parabéns, Ademar, por todo esse trabalho que você fez aí e que vai continuar fazendo. Muito bom. Tomara que as falas continuem, eu também estou aqui continuando. Ademar, só deixa eu falar uma coisa, o Bacurau teve, você estava falando do Kleber, o Bacurau teve número significativo, de exibição, teve bilheteria, teve índices impressionantes? Teve, teve uma boa, para o tipo de filme que é, sem um elenco de star system, sabe, um elenco de blockbuster, ele fez um trabalho muito significativo e um resultado também muito bom, sem contar um resultado crítico que foi fenomenal, né? Em vários países do mundo, de venda para outros países, aqui no Brasil ele fez um bom número de, ficou bastante tempo em cartaz, né? E eu acho que ele cumpriu o papel de abrir alas, porque sempre tem que ter esses filmes que abrem alas para os demais acompanhar. legal. Ademar, obrigado, dá a sua mensagem final aí, para todos que nos acompanharam nessa live e a gente vai marcar outro momento aí para a gente continuar essa conversa. Tá, eu que agradeço, agradeço a vocês, agradeço a toda a nossos participantes e a minha mensagem é, vamos acabar logo com essa pandemia, vamos passar logo essa pandemia, que eu não aguento mais ficar longe da sala, dos protocolos que a gente está discutindo para reabrir as salas, tinha um que maiores de 60 anos não pode ir na sala, eu falei, eu não posso ir na sala, eu vou mudar minha identidade, porque, mas vamos, assim, a mensagem que eu posso deixar é, estamos todos ávidos de retornar ao convívio, foi bom para a gente analisar quão bom é o boteco, o cinema, a igreja, essa convivência humana que a gente está tão saudoso, e vai passar, nós vamos chegar, vamos superar isto, há uma crença que a ciência vai dar sua resposta, vai criar a vacina, nós vamos ter, nós vamos conseguir superar enquanto gênero humano, mais uma que já nossos antepassados várias vezes superaram, eu acho que é isto, vamos poder ir para o cineminha, curtir uma uma tela grande e ver um bom filme, comer uma pizza depois, é isto. Legal, Demar, obrigado mesmo por esse papo, queria agradecer a todos que nos acompanharam nessa live, dizer que amanhã a gente vai ter uma live também muito especial com o Marco Aurélio Carvalho, que é um advogado, que coordena aquele grupo Prerrogativas, que defende o Estado Democrático de Direito, junto com o jurista Leno Estreque, que é um grande jurista, que a gente vai falar sobre o judiciário em tempos de crise, o judiciário brasileiro que virou protagonista para o bem e para o mal em muitos momentos recentes da nossa vida política, então amanhã a gente vai ter um papo muito interessante com os dois, às 18 horas, espero todos vocês aqui amanhã às 18 horas na minha página do Facebook, na página do Zaratini, do Adriano Diogo e dos Jornalistas Livres, então até amanhã, cuidem-se, boa noite a todos. Valeu, gente, tchau, Ademar. Obrigado, Ademar, tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.